Música A postanha da mina comprava livros e eu espero que esse barulho, insuportável, a gente tem obra todo dia, é impressionante, tem de um mês pra cá, não é de um mês não, já tem de um mês que é obra todo dia, não aguento mais, mas enfim, eu assisti um filme argentino no Netflix, então já tinha crítica dele no blog pela Bianca, ela foi no festival do Rio do ano passado, ou seja, foi um filme que foi lançado oficialmente em novembro, mas ela assistiu na cabine em outubro e ela não curtiu muito assim, e aí eu adoro quando isso acontece, porque eu assisti e eu consegui tirar coisas que a Bianca não viu no filme, então assim, pode ser que não seja muito o estilo dela, e eu amei, porque na verdade, vamos lá, o filme é invisível, né, invisível, ele é uma produção, né, uma co-produção brasileira com argentina, mas na verdade o brasileiro não tem nada, você deve ter entrado na Granada do Cine mesmo, ele não tem nenhum vínculo com o Brasil, o personagem de brasileiros como acontece de vez em quando, ele é um roteiro do Pablo Giordelli, né, e é o diretor também, ele tinha feito As Acácias, Las Acácias, em 2013, eu não assisti, mas foi um sucesso, o pessoal gosta bastante, e esse filme conta em tempos de, inclusive na Argentina teve votação outro dia a favor do aborto, né, a favor, na verdade, pra legalizar o aborto, e a classe artística, eu vi Ricardo Darim, youtubers de lá, Magali Terres, todo mundo falando que é a favor da legalização do aborto, que mata milhões de mulheres, igualzinho acontece aqui no Brasil, e aí, eu não vou dar minha opinião aqui, porque não vem ao caso, mas é impressionante como filmes como esse abrem, são pra abrir a cabeça das pessoas que vivem num mundo só delas, onde as coisas acontecem do jeito que aconteceu na casa delas, e que eles não vêm ao redor do mundo, porque o que trata esse filme? É, ele, ela é uma adolescente de 17 anos, ela ainda tá na escola e tal, e o nome da atriz que faz é Amora Aranilhas, ela é maravilhosa, gente, a menina tá ótima, e aí você pode até achar, igual a Bianca achou, que o filme é muito lento, é muito parado, gente, primeiro ponto, o filme é sobre uma adolescente depressiva, isso é bem óbvio, mas como é que você sabe que ela tem depressão? Pelo estilo de vida dela entediante, não há nada de bom na vida dessa moça, vamos começar por tudo que acontece? Ela é uma moça bem humilde, a mãe dela, que é a Suzana, que é a Mara Bestelli, atriz, ela passa por uma depressão, que ela não consegue mais sair de casa, então ela foi demitida do trabalho, elas moram naquele imóvel, e ela, em La Boca, que é um bairro mega humilde, que até quando você vai pro caminho, você passa assim, e sempre todos os guias avisam pra você não andar ali a pé ou sem guia, porque ali tem muito assalto, ou seja, ali é cheio de conjunto habitacional, de pessoas bem humildes, então, não que isso leve, lógico, a crime, essas coisas, mas ali é uma área de risco, então eles moram numa, como se fosse uma comunidade mesmo, é um apartamento e tudo, mas uma área ali que é bem humilde, de Buenos Aires, então não tem nada do glamour que a gente vê, que a gente vai a passeio e tudo, nada disso, ela tem essa mãe, a casa dela é um quarto e sala, o quarto é só da mãe, a menina dorme na sala, o que eu já achei bizarro, porque eu conheço muita mãe que mora com a filha, e que a filha é dona do quarto, e a mãe dorme na sala, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que é o que eu faria se eu fosse mãe, porque a gente geralmente abre mão de tudo para os nossos filhos, ou divide o quarto com a filha, não sei o que se passa ali, a filha dorme toda enrolada no colchão, ali no colchão, desculpa, no sofá, e a mãe fica lá naquele quarto que é bem grande até, deitada o dia todo, sem fazer nada, porque ela está ali vivendo a depressão dela, e ela também não está lutando contra isso. Fora isso, além dela fazer a escola de manhã, ela tem uma melhor amiga lá, que eu não sei o nome, mas ela trabalha no pet shop, então assim, ela vai, ela ajuda a tosar o cachorro, a secar o cachorro, a andar com o cachorro, tem um senhor, que ele é dono do pet shop, e o filho dele, que é o Raul, esse homem, que é casado e pai de família, ele dorme com a Elie, que é menor de idade, assim, já está totalmente errado. Fora isso, ele de vez em quando não usa nenhuma proteção com ela, né, assim, um adulto, deveria ser a cabeça, ela está toda errada, errada ao cubo. E ela é engravida, então a gente já sabe que ela está grávida, porque uma situação dela está atrasada e tal, a gente recebe de Netflix, então tem alguns spoilers. Cara, e o que passa na cabeça desse ser, sabe? Porque aí o que ele faz automático, e assim, a relação dos dois, não é uma relação de amor, de, ah, ele está encantado, não, ele transforma no banco de trás do carro, e é só, sabe, mete, 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 acabou, pronto. Não tem carinho nos dois, e ela também parece não sentir nada, de vez em quando ela sente alguma coisa e depois nada. Então, a gente começa a perceber aí que é só essa coisa carnal, e que na verdade ela não responde às coisas, ela deixa que as coisas aconteçam na vida dela, então, é tudo muito louco na vida dela, com visão de fora, e os dias dela são ficar dentro de um ônibus, voltar para casa, ver a mãe daquele jeito, é ela que faz a comida dela, sabe? Tem dia que ela pega e come besteira, tem dia que ela faz o macarrão para ela, mas é ela que faz tudo, a mãe não levanta da cama, quando levanta não quer sair, tem hora que ela tem que... Então, é toda essa questão aí da depressão. A grande questão do filme, na verdade, não é por si só a depressão, é a questão do aborto, ela deve ou não abortar. Isso é deixado no roteiro, a decisão nas mãos da menina. A mãe em nenhum momento sabe pelo que ela está passando, a única pessoa que sabe mais tarde é o Raul, que quer que ela tire, dá o dinheiro para ela tirar, e a melhor amiga, que também compra os remédios para ela, a gente vê aquele mercado negro de remédio, igual tem aqui no Brasil, igual tem em qualquer lugar do mundo, e aquela hipocrisia de que realmente ela deve ter o filho e tal, porque é o correto, já que ela transou, pois é, a pressão é toda para ela, o cara lava as mãos lá dando dinheiro para ela fazer o aborto, e a decisão fica nas mãos dela. Eu não vou dizer a vocês se ela faz ou não, porque isso eu quero que vocês assistam, eu nunca dou os finais do filme, se vocês quiserem discutir, a gente coloca aqui embaixo, mas, gente, é um filme que é muito real, é a realidade de várias meninas, sabe? A vida dela é extremamente dura, e... Ah, mas ela devia ter lembrado, gente, ali, a sete se faz a dois, os dois tem que lembrar, sabe? Quando um não quer, dois não engravidam, porque é verdade, se o homem se cuidar muito, a mulher não vai engravidar também. E ali, ela é a menina de 17 anos, ele é um homem de 40 e pouco, ou pelo menos aparenta, 40 e pouco. É um filme bem forte, assim, forte, que mexe com a gente, porque a gente se envolve com a personagem, ela está muito bem no filme, e eu recomendo, mas já vou avisando que é um filme bem pesado, pesado que eu digo assim, para quem está para baixo, tudo talvez não seja bacana assistir, mas para quem se interessa pelo assunto, para quem é psicólogo e tal, essas coisas, entender ali como é que é um dos outros países, que é muito parecido com o nosso, a Argentina tem muitas coisas muito similares às nossas, para o melhor e para o pior, né? Então, é um filme bem bacana. Está no Netflix, se você já viu, deixe seu comentário, se você gostou desse vídeo, se você quer recomendar algum filme para eu ver, que eu ainda não tenha comentado, de repente eu comentei só no blog, coloca aqui embaixo, que eu vou ter o meu prazer, às vezes vocês me recomendam, vários filmes eu já vi, porque vocês me recomendaram. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima dica de filme para vocês. Tchau.